Fá tocar na paredinha do Felipe de Fugações Chama! Bora café CDs, Caio CDs, Flex CDs, Juni CDs É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok A sobrancelha ok, a unha também tá ok E brota no balhão pro desespero do teu ex E brota no balhão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok A sobrancelha ok, a unha também tá ok E brota no balhão pro desespero do teu ex E brota no balhão pro desespero do teu ex E brota no balhão pro desespero do teu ex E brota no balhão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai tocar na parede do Felipe Divulgações Bora Tiago Divulgações Jefferson Divulzaine Isabela Divulgações, a rainha da mídia Meu parceiro Bora é vaqueiro e tá comigo? Chama! Bora, saúde, botaque do vale É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez O cabelo ok, a marquinha ok A sobrancelha ok, a unha também tá ok E brota no balhão pro desespero do teu ex E brota no balhão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, a marquinha ok A sobrancelha ok, a unha também tá ok E brota no balhão pro desespero do teu ex Se ele te trompar, vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Meu parceiro Alex do Camarão Bora os irmãos socorro Bora meu parceiro de Tico do Barracão E tá comigo meu forró Meu parceiro Tênis Jan, líder motor está comigo Bora meu parceiro Ed Gray, o homem da URT Olha os produtos castanhão Gravando tudo ao vivo Clap e mix Meu parceiro Ricardo Saldanha Mila do Bar do Campo Chama Eu vou morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Bora no cabaré Com as raparinhas sou mais elas que a mulher Porque eu sei que não tem briga Arregaça Sucesso não chama qualidade ao fim Passou Composição Gabriel Ortega Chama, chama Marlon Fim de semana pra sair com meus amigos É na ponta do pé saio de casa escondido Porque minha mulher não gosta não Não gosta não que eu tomo uma gelada e ligue o meu paredão Se ela me vê Se ela me vê Quando eu voltar Se eu correr Vou apanhar E agora não tem jeito Eu vou ter que me mudar Vou morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que vou morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Pra tocar no mordido Lava jato de russas O balneário, o barragão e tá comigo no forró Equipe de bombeiros, civil, fariângels Fim de semana pra sair com meus amigos É na ponta do pé saio de casa escondido Fim de semana pra sair com meus amigos É na ponta do pé saio de casa escondido Porque minha mulher não gosta não Eu tomo uma gelada e ligue o meu paredão Porque minha mulher não gosta não Eu tomo uma gelada e ligue o meu paredão Se ela me vê, quando eu voltar Se eu correr, vou apanhar E agora não tem jeito, eu vou ter que me mudar Vou morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que vou morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Morar no cabaré Com as raparinhas sou mais ela que a mulher Porque eu sei que não tem venga Gravando tudo ao vivo Gravando tudo ao vivo Clap e fixe Chama, é swing que chama, é Pra tocar no Lucas Paredão de Jaguaruana Bora, René do Açai agora de russas Com a academia Transformers M&M exclusiva Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Alô pra galera massa O bloco dos piriteiros Aí sim Chama Minha parceira da Ete que chelou Antônio Miguel Aí sim Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Galera massa do bloco Amigos da farra Equipe tá na mídia Bloco tá na mídia Meu parceiro aí Tudo Cajueiro John John Divulgações Bora Renault Restart de Aracati TD Divulgações Gravando tudo ao vivo Caio CDs Café CDs Sulia CDs Flex CDs Clou de CDs Chama Chama É swing que chama Olha o meu chama Quantidade aí ó Pra tocar no paredão De menor de Parajuru Yeah E deixa a timidez de lado Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que tu sabe Qualidade vai mostrar Deixa a timidez de lado Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que tu sabe Qualidade vai mostrar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Carol Divulgações Barredão Júnior Divulgações Equipe Islam e Sal Chama E deixa a timidez de lado Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que tu sabe Qualidade vai mostrar Deixa a timidez de lado Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que tu sabe Qualidade vai mostrar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Balança a bunda agora Eu quero ver você mexer Com o Branca de Neve Meu parceiro é Dilson da Matada Rapaz, vou pro palha Tá comigo Bora, Cláudia Produções GP Produções Com o Péco do Valdigar Galera, massa do sítio do El Bora, meu parceiro Vamos Salve, outro E aí Bora, René Passa e agora de russas Cross, moda masculina Marca que me veste Meu parceiro Chico Na casa de chocas Cimbra funda Tio Lucas do Palhano E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que é só ela que tá amando Eu só te falo que deixa eu estar sozinho Quem daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar juntos Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor Pra vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor Pra vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Vai Minha parceira Zirlene Mundo do Lazer Aí tá comigo Banda Marluz na Serra do Vieira Bora minha parceira Filando me chopar E aí, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que é só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeitais sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Faz que é todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar juntos Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor Pra vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor Na vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Vai Bora meu parceiro Luciano Produções GP Produções Meu parceiro Alex na Boutica Leve a Produções Bora meu parceiro Gilberto Rá Muçulmana Que deve design Caio Cedês Café Cedês Bora Sul e a Cedês Juninho Cedês Olha o meu chama Qualidade ao vivaço Sul e a Cedês Caio Cedês Café Cedês Pra tocar no gordito Nova Jato de Russas René do Açaí agora Chama Marlon Eu ativei o mal do puta Se a putaria me aguarda Se eu fosse bom Eu ainda namorava Maldita de ex Me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada E ela joga, joga Joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sentada E ela joga, joga Joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sarrada E ela joga, joga E joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sentada E ela joga, joga E joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sarrada Chama, pepeta, paredão Bora que chave divulgações 20 divulgações Jefferson de Buzayner E Darby Design Eu ativei o modo Foda-se a putara E a minha guarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava E mal de tarde Eis me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada E ela joga, joga Joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sarrada E ela joga, joga E joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sentada E ela joga, joga E joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sentada E ela joga, joga Joga na minha cara Que eu pego o outro Ela volta a dar uma sarrada Bora que chave divulgações A rainha da mídia Pra tocar no caô Na paredinha mal criada Chama Se é meu chama Qualidade é o vivaço Bora que a parceira Sônia Kaline Líder motores Meu parceiro Guedijã Mandar o cabelereiro Tá comigo Chama Marlon Olha o meu chama Qualidade é o vivaço Pro teco da G.O. Sítio do Neudo Para o meu parceiro Luciano Chama Se você me disser Na verdade Não tem como eu ajudar Na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Era medo de se machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz E com você em mim E quando der saudade Vou dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim O açaí agora meu parceiro Rerê Vai restaurante Dois irmãos É medo de se machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz E com você em mim E quando der saudade Vou dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim Crossbar da masculina Marca que me veste Com açaí agora meu parceiro Rerê Pra tocar no gol da arte Bora paredão do Julinho de Vulgações Paredão do Ananilson Bora Anderson de Vulgações Carol de Vulgações Aí sim Bora Isabel de Vulgações A rainha da mídia Bora cair os CDs Café CDs Sul e as CDs Ritinho de Vulgações Equipe tá no prau de Lagoinha Russas Bora agora é vaqueiro É, namora todo o sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Nós encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar ainda seu amor Mas o matuto se apaixonou Pela menina da cidade A filha do doutor Vão torcer contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Mas o matuto se apaixonou Pela menina da cidade A filha do doutor Vão torcer contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou É, namora todo o sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Nós encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar ainda seu amor Mas o matuto se apaixonou Mas o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Pela menina da cidade E a filha do doutor E voltou se encontrar o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Bora meu parceiro Marquinhos Eletronical de vídeo E aí Pra tocar no paredão pitbull Chama Se é meu chama Qualidade ao vivo Minha parceira Sâmia Calini Manicure E tá comigo no forró O Academia Transforms M&M exclusiva O açaí Agora meu parceiro René Bora que ver Guilherme Design Caio Cedês Café Cedês Sulian Cedês Judim Cedês Bora meu parceiro Gilberto Rá Muçulmana Guilherme Design Fica louco na balada Esquece o caminho de casa Beija uma, beija duas Beija a boca da garrafa Imagina aí a confusão É tanto contatinho Que não vai faltar Mas já no outro dia Chegou a mensagem Dormiu com aquela mina Mano Cê teve coragem O cara na balada Ficou louco Fez esteira e cê esqueceu Ata Era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta E não agradeceu Ata Era eu Ata O cara na balada Ficou louco Que fez esteira e cê esqueceu Ata Era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta E não agradeceu Ata Era eu Ata Era eu Para eu dar um pitbull Para eu ir a fazer divulgações Eletrotec de carro de vídeo Meu parceiro Marquinhos Minas, motores, denisão Fica louco na balada Esquece o caminho De casa Beija uma Beija duas Beija a boca Da garrafa Imagina aí a confusão É tanto contatinho Que não vai faltar Mas não No outro dia Chegou a mensagem Dormiu com aquela mina Mano Cê teve coragem O cara na balada Ficou louco Fez esteira e cê esqueceu Ata Era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta E não agradeceu Ata Era eu Ata O cara na balada Ficou louco Fez esteira e cê esqueceu Ata Era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta E não agradeceu Ata Era eu Ata Era eu Olha meu parceiro Renan Restart D.D. Divulgações Carol Divulgações Prons Moda masculina Marca que me veste Ata O cara no caô Na paredinha Malcriada Paredão Do menor De Parajuru Lourinho Paredão De Aracati Bora Divulgações Amando a fute Divulgações Epa Vamos A Yeah Olha meu Chama a qualidade Alvivaço Bora Gordido Nova Jardim Russas Cauando A parede É malcriada A Rave do Sertão É muito melhor Paredão No terreiro Que chão Levanta o pó E os mano Tudo doido As mina De shortinho Todo mundo Dançando A onda Do passinho A Rave do Sertão E é muito melhor Paredão No terreiro Que chão Levanta o pó E os mano Tudo doido As mina De shortinho Todo mundo Tô dançando A onda Do passinho E chama E chama E chama Na pração Com a vinda Na voluna Que é riff Rave do Sertão E chama O chama E chama Na pração Galera Tudo doida Em cima Dos paredes Bora Salve A publicidade Caiu CDs Café CDs Bora Bora Para meu Parcer Digo Bingo Bingo Binks É Styler A Rave do Sertão E é muito melhor Paredão Voluma Voluma Que é riff Do sertão E chama E chama E chama Na pração Galera Tudo doida Em cima Dos paredão E chama E chama E chama Na pração Pode botar Voluma Voluma Que é riff Do sertão E chama E chama E chama Na pração Galera Tudo doida Em cima Dos paredão Galera Massa Do open bar Bora Luci na farra Luciana Cabelereira Tá comigo Bora Meu Parcer Doido Vandir Chama Aí Tudo Cajueiro Equipe Tá na Mídia Bloco Tá na Mídia Chama Yeah Olha O meu Chama Qualidade Alfi Braço Bora Tempêta Paredão Chama Marlon Sabe Eu Chama Qualidade Alfi Faço René Do Assegura De Rusas Guilherme Design Chama Obra Carteira Que eu Vou Dar Trabalho Avisa Que eu Tô Desgovernado A Minha meta Fica Muito Louco E Quem Não Aguenta Vai Bracão E Quem Não Aguenta Fica Louco Vá Pra Carteira Que eu Vou Dar Trabalho A Misa Que eu Tô Desgovernado A Minha Mesa É Ficar Muito Louco E Quem Não Aguenta Vai Pra Casa E Quem Não Aguenta Fica Louco E E Hoje Ninguém Ninguém Dormir E Toca Forró Que a Galera Quer Curtir E Toca Forró Que a Galera Quer Curtir Grava aí, Cláudio B Ô, porrazão, bora mandar um fute de divulgações De advogações, chefe o sujo de Muzanê Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco E hoje ninguém vai dormir E hoje ninguém vai dormir E toca forró e que a galera quer curtir E toca forró e que a galera quer curtir Mas hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca forró e que a galera quer curtir E toca forró e que a galera quer curtir Pra tocar no Lucas Paredão de Aguaruana Bora meu parceiro Alos da Academia Transforms MM exclusiva Cross, moda masculina, marca que me veste O gol pra arrancar de neve tá comigo do farró Bora, tchonjô de divulgações Os mal criados de pedras Equipe Lampiçal Equipe tá na mídia Chama! Música 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 Música